Fala rapaziada do Legal Gasolina, você também é amigo, aí torcedor de outros clubes, o MNC aqui com vocês. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o pacotão de reforços que o Remo anunciou hoje. A gente vai falar também sobre um atacante que pode estar voltando a vestir as cores do leão azul. Primeiramente, meus amigos, eu queria aqui desejar para vocês, de todo o meu coração, um feliz Natal. Que o Menino Jesus, para aqueles que são católicos ou evangélicos, que acreditam em Deus, para aqueles que acompanham o nosso canal aqui, que o Menino Jesus entre, abençoe vocês, entre na casa de vocês, de todo o coração, que traga harmonia, amor, paz para todos vocês. E para aqueles também que não acreditam, eu respeito, mas desejo também toda a sorte do mundo a vocês. Que esse dia, que é um dia super especial, que é o dia de se reunir com a família. Infelizmente, eu não vou poder, nesse ano, me reunir com a minha família. Mas, desejo a todos vocês, sim, de todo o meu coração, um feliz Natal para todos aí que acompanham aqui o Legado Azulino. A família Legado Azulino, porque vocês fazem parte também da minha família. Feliz Natal a todos. Agora, bora falar um pouco sobre o mercado da bola. Um vídeo bem rápido aqui, só para a gente comentar as contratações que o Remo acabou de anunciar. O Remo anunciou hoje quatro contratações para a temporada do ano que vem. Duas a gente já tinha falado aqui no canal, né? Inclusive, ontem eu fiz um vídeo explicando para vocês, que o Remo estava só esperando aí a papelada, estava tudo certo. O Everton, o que me passaram é que as negociações esfriaram. Parece que o Bragantino não quer liberar o jogador para o Remo. E o Remo até anunciou um outro lateral aí. A gente vai comentar um pouco também sobre isso aqui. O Marco Antônio e também o Natan, que foram dois jogadores que a gente falou aqui no canal, foram anunciados oficialmente pelo clube do Remo. Os dois vêm mediante a empréstimo. O Marco Antônio ao Bahia, empréstimo junto ao Bahia. E o Natan, empréstimo junto ao Fortaleza. O Tales, lateral direito, ele fez aí uma temporada, aliás, na minha opinião, dos destaques do time do São José. É um jogador aí muito veloz, rápido ali pela direita. Pode fazer também a função de atacante também. É um jogador que, na minha opinião, o Remo acerta nessa contratação. Vamos ver se na temporada do ano que vem ele consegue corresponder. Porque ele jogou muito bem pelo São José. Ele fez uma temporada muito boa pelo São José, a minha opinião. Já o Echaporã, que é um atacante e pertence ao Atlético Mineiro. Inclusive, o Atlético Mineiro acredita muito no potencial desse jogador. Ele vem aí para o clube do Remo para tentar ser ali uma opção para o ataque do Ricardo Catalá. Do time dirigido pelo Ricardo Catalá. O Echaporã, ele também estava sendo disputado pela Chapecoense e pela Juventude. E o Atlético Mineiro optou por emprestá-lo ao clube do Remo. Inclusive, ele será muito observado nesse primeiro semestre. Vamos ver aí se o Echaporã consegue se destacar no time do Remo. Para mim, é um atacante muito promissor, jovem ainda, tem 23 anos. Pode nos ajudar bastante aí nessa temporada. É um jogador que viveu aí bons momentos, mas também alternou por maus momentos. Mas é uma aposta. Como eu disse para vocês, até as apostas que o Ricardo Catalá, junto com o Papelinho, estão fazendo, são apostas que fazem sentido. Não são aqueles jogadores que a gente sabe que nunca chutou uma bola na vida, que vem para o Remo apenas para ser uma vitrine. Não. São jogadores que estão vindo para o clube do Remo para tentar algo diferente, algo novo. E, claro, ajudar o nosso time aí. E para encerrar o vídeo, gente, o Remo aí pode começar a negociar com o Hélio. O Remo ainda não está negociando com o Hélio, mas estuda aí fazer uma proposta para o jogador que fez aí a última Série B pelo Ituano. Quem não lembra, o Hélio foi uma das peças importantes aí no time do Bonamigo, que conseguiu o acesso. Na minha opinião, ele foi um dos principais jogadores daquele time ali. Ele fazia uma função tática junto com o Ricardo Luz muito boa, né? E mais madura agora. Um jogador que voluntarioso, que você pode ter certeza que vai se doar o jogo todo pelo time. O Hélio pode estar voltando para o clube do Remo. Vamos aguardar aí, vamos ver se evolui essa negociação. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Não se preocupem, tá? Referente aí ao Hélio. E aí, meu amigo, o que você achou das contratações do Clube do Remo? Das negociações do Leão Azul aí? Deixa aí nos comentários, quero muito saber a sua opinião. Mais uma vez, Feliz Natal a todos vocês aí, tá? E até amanhã no vídeo ali do meio-dia. Então, meus amigos, até o próximo vídeo. Tchau!